Olá, meu nome é Matheus Boccardi, eu sou psicólogo, membro da equipe de saúde do Cefete. Quando se fala em psicologia, logo nos lembramos de emoções. No entanto, outro material de trabalho muito importante para nós psicólogos são os pensamentos. E pensamentos ocorrem através de falhas, desvios, atalhos ou vieses, o que nós denominamos tecnicamente de vieses cognitivos. E eles são vários, mas hoje eu vou falar de um em especial muito importante, o chamado viés atencional, ou seja, a tendência por procurar estímulos específicos quando precisamos tomar decisões ou resolver problemas. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu queria comprar um fusca, mas não qualquer fusca. Eu queria comprar um fusca verde, mas não qualquer fusca verde. Eu queria comprar um fusca verde abacate, mas não qualquer fusca verde abacate. Eu queria comprar um fusca verde abacate da década de 50. Vocês não fazem ideia de quantos fuscas dessa cor verde abacate da década de 50 eu comecei a ver pelas ruas de Belo Horizonte. Me passando a ideia de que havia vários deles. Na verdade, não havia. O que houve foi uma junção de esforços da minha própria cabeça para selecionar esses estímulos. O viés atencional é muito importante. No entanto, quando nós não estamos com as emoções calibradas, o que ocorre com vários de nós nesse período de isolamento social, nós tendemos a selecionar informações negativas que acabam confirmando expectativas ou crenças negativas sobre nós mesmos. O recado que eu quero dar, então, é para você tomar um certo cuidado na hora de selecionar um fusca verde abacate da década de 50 das suas emoções. Preste atenção que, na verdade, existem vários outros modelos de carro, de várias outras cores, de vários outros anos. Cuide das suas emoções e conte conosco da equipe de saúde do CIAS. Um grande abraço!